Ligações com Star Trek Alguns atores que apareceram em Andrômeda, também tiveram papéis em várias séries de Star Trek e conexões com Hércules e Xena. Kevin Sorbo, o protagonista, também tinha estrelado como Hércules em Hércules. A lendária jornada, e a série compartilhou algumas conexões com Xena. A princesa guerreira tema de redenção A jornada de redenção do capitão Dylan Hunt foi um dos elementos-chave da narrativa nave espacial icônica. A nave principal da série, a Andrômeda Ascendente, tornou-se um ícone reconhecível da ficção científica mistura de gêneros. Além da ficção científica, Andrômeda incorporou elementos de ação, drama e até mesmo comédia em alguns episódios em foco em liderança. A liderança de Dylan Hunt e seu papel como capitão foi um tema recorrente na série.